Mas quem é que eu vou chamar, 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 Chiro Duro, vem mais no duro, olha só, eu quero dizer pra vocês que os casos de coluna, eles estão crescendo novamente, estão crescendo, os casos de coluna, eu peço pra vocês, pra vocês fazerem como eu estou, eu estou enolando nos Estados Unidos, não é só vocês, eu peço pra vocês também ficarem em casa, porque os casos de coronavírus estão circulando, estão por aí, e com certeza esse vírus não é bem-vindo, não, não, pois que eu peço pra vocês ficarem em casa, porque se vocês ficarem em casa, com certeza vocês vão se livrar do vírus, e vocês só saiam pra rua se sair, vocês saem de máscara, e botem muito álcool e distanciamento social, isso é importante, então quero chamar a atenção de vocês, valeu pessoal, tchau!